Eu já vou começar esse vídeo aqui, cara, colocando a minha indignação total com a Adidas e também com a diretoria do Flamengo. A notícia agora é que a Adidas vai aumentar o manto sagrado novamente. Isso mesmo, o manto sagrado que já foi aumentado no ano passado, agora terá o novo aumento. E sabe pra quanto que vai a camisa do Flamengo? R$ 400,00. Cara, você não ouviu bem. Não, tá, é, tá, beleza? É isso aí. R$ 400,00, mano, R$ 400,00 vai custar a camisa do Flamengo. Adidas quando chegou no Flamengo, galera, foi aquela coisa. Não, camisa barata, vamos fazer a camisa popular, R$ 199,00. Todo mundo, ô, Adidas, R$ 199,00. Aí, esperou um pouquinho? R$ 250,00. Esperou mais um pouquinho? R$ 279,00. R$ 299,00. R$ 329,00. Agora vai custar a partir do meio do ano R$ 400,00 o manto sagrado original do Flamengo. É um absurdo. É um absurdo uma coisa dessa e a diretoria do Flamengo não pode se calar. A maioria da torcida do Flamengo são assalariados. Cara, imagina um cara, mano. Uma família que ganha um salário por mês. Um salário. O salário, eu acho que é R$ 1.300,00. Pô, mano. R$ 400,00 é quase a metade do que o cara ganha um mês inteiro, pô. Aí o cara tem que comer, pagar aluguel. Não interessa o que o cara vai fazer, mano. Não dá. Não dá. Não tem como comprar uma camisa original do Flamengo, pô. Não tem como. Não tem como. Até eu tô pensando que até quem ganha dois salários, dois filhos e seiscentos. Aí o cara tem dois filhos. Dois filhos. Casa, água, luz, telefone. Como você vai tirar 400 pratas pra comprar a camisa do Flamengo? Como? Como? Me diz como. Cara, aí depois vão falar assim. Ah, é contra a pirataria. Tem que ser contra as falsificadas. Ah, meu amigo. E aí? E aí? Como que você vai usar uma camisa do Flamengo? Me fala aí. Me fala você que tá desempregado. Como vai usar uma camisa do Flamengo? Me fala você que é assalariado. Como vai usar uma camisa do Flamengo? Me fala você aí que anda com as contas aí, que nem eu, que nem a maioria dos brasileiros aí. No limite. No limite do vermelho. Me fala como você vai usar uma camisa do Flamengo a 400 pratas, pô. 400 reais, cara. Absurdo. Absurdo uma coisa dessa. Pô, eu comprei a camisa agora porque eu vou fazer o sorteio no dia 15, tá? Se você não é inscrito aqui, se inscreva, porque dia 15 eu vou fazer um sorteio de uma camisa no Flamengo. Eu paguei 300, pô. Agora já vai pra 400. Cara, a diretoria do Flamengo vai ter que fazer alguma coisa, pô. A diretoria vai ter que fazer alguma coisa. Alguma coisa vai ter que fazer, cara. Se vira. Se vira. Se vira. Mas resolve isso. Absurdo, cara. Ó. Meu Deus. Desculpa aí, galera. Desculpa aí. Eu nem pedi você pra se inscrever. Tá? Então se inscreve aí. O canal Flamundo tá na área. Eu não vou chegar. Eu já cheguei daquele jeito. Beleza? Então dá essa força pra gente aí. Se inscreve no canal Flamundo. Ativa o sininho. Deixa o teu like. Compartilha aí. Dê essa força pra gente aí. Beleza, irmão? Não. 400 reais, cara. Absurdo, cara. Absurdo. Absurdo, cara. Absurdo. Vou dar de assunto aqui, porque eu vou falar aqui do Rascaeta, né? Rascaeta que tá vindo aí com esse problema de lesões aí. Já se arrastando há bastante tempo dentro do Flamengo. E como terminou o jogo do Vasco, ontem ele se tirou forte dos dois no futebol. Na região cubiana. Hoje ele tinha que se apresentar à seleção do Uruguai. E o Flamengo, aliás, se apresentar à seleção do Uruguai para os amistosos contra a Coreia e contra o Japão. E o Flamengo mandou os laudos da lesão, né? Para a seleção do Uruguai. E com isso o irmão do departamento médico da seleção do Uruguai olhou e falou com o técnico Marcelo Brulio, que é o técnico da seleção do Uruguai. E o técnico Marcelo Brulio desconvocou o Diogo de André Rascaeta. Sei que é triste, né? É complicado aí, porque o sonho de qualquer jogador é estar na sua seleção, né? É o sonho de qualquer jogador estar na sua seleção. Mas, de qualquer forma, o Rascaeta é nítido e notório que ele tá sem condições. Então, o Flamengo aí, pega aí esses dias aí que o Flamengo vai ter, 12 dias, até a final do Campeonato Carioca. Será no dia 2, dia 9, contra o Fluminense. Para tentar recuperar o Rascaeta e ver se ele tem condições de jogar a final. Eu, assim, eu acho que não vale o esforço de colocar o Rascaeta na minha boca. Valeu o esforço de colocar o Rascaeta na minha boca na final da Libertadores. Valeu o esforço de colocar o Rascaeta na minha boca até na final da Copa do Brasil. Mas, para o Campeonato Carioca, não. Para o Campeonato Carioca, não vale o esforço de colocar o Giojean de Arrascaeta. Então, porque não adianta nada. Você pensar em ganhar o Carioca, depois perder o Brasileiro, perder a Copa do Brasil, perder a Libertadores. Não tendo o seu principal jogador ali na articulação, o seu maestro, na verdade. Então, é aí que o Arrascaeta tenha 100% de condições. Se não tiver 100% de condições, o Flamengo não pode forçar a bala. Não pode apertar. Ah, mas é a final. Não, gente. A final, mas é a final só do Carioca. É só o Carioca. Não quer dizer nada. Ah, é o título. Sim, é o título, mas dou o Campeonato Carioca. Entendeu? O Campeonato Carioca agora, tanto é que o Flamengo agora chegou à quinta final consecutiva. O Flamengo chegou à quinta final consecutiva. O Flamengo chegou em 2019, 2020, 2021, 2022. E agora também em 2023. Claro, temos que vencer, né? Porque em 2019 vencemos, 2020, 2021. Poderíamos ser tetra em 2022, mas perdemos o título para o Fluminense. Então, ensinando aí que o Fluminense não seja bi e a gente volta aí trilhar os caminhos dos títulos. Mas, de qualquer forma, eu quero falar em relação a essa situação do Arrascaeta, porque, assim, cara, não pode forçar a barra, tá? Não pode forçar a barra. O jogador, se tiver condições, tem que jogar. Mas tem que jogar tendo plenamente as condições físicas. Senão, deixa o tempo que precisar. O tempo que precisar. Entendeu? Bora mudar de assunto. Já que eu falei de Flamengo, falei de Arrascaeta, falei de 12 dias de polga. Aliás, 12 dias sem jogar. Vou falar do Flamengo, né? Que teve aí três dias de polga, vai ter três dias de polga. O Flamengo que polgou hoje, que polga amanhã, terça-feira, e também que vai polgar quarta-feira, assim também como o Fluminense. Eu sei que é complicado, inclusive, eu já estou até fazendo alguns estudos para vir trazendo vídeo de amanhã cedo, números de quanto o Flamengo teve de polga ano passado, de polga agora, mas, de qualquer forma, o Clube de H. O Flamengo falou que é importante ter essa polga aí, principalmente, por causa da CLT, porque o cara é jogador profissional, ele tem que ter as suas folgas. No mínimo, uma folga semanal. Senão, depois que ele deixar o Flamengo, ele pode entrar na justiça, falando que não teve folga, ele vai levar uma bolada brava. Então, o Flamengo sempre negocia essas folgas aí. Eu só acho que não precisava colocar as três de uma vez. Poderia colocar duas ou uma, e depois jogar lá no domingo. Vem uma aqui, vem outra lá. Mas, de qualquer forma, é exatamente isso aí. Até porque o mês que passou agora foi um mês de desgaste, de viagens, de finais, e o Flamengo não teve folga nenhuma. Então, dando esses três dias de folga aí, já vai arrebentar aí toda a folga que o Flamengo tinha a dar para os jogadores. Então, outra coisa que eu vou trazer no vídeo de amanhã, é a seca de Jorge Sampaoli. Vou trazer amanhã dados completíssimos em relação a isso, no vídeo de 6h45 da manhã. Estou estudando, estou telefonando, estou conversando com pessoas, até porque o Jorge Sampaoli perdeu o Getafe no campeonato espanhol. O Sevilla está correndo riscos de ser seriamente rebaixado lá no campeonato espanhol. E, com isso, o Jorge Sampaoli teve uma reunião juntamente com o Sevilla. O treinador foi demitido. Um dos maiores sonhos do presidente do Flamengo, do Flamengo, principalmente no segundo mandato dele, foi de Deus Sampaoli. O Vitor Pereira está completamente contestado. Então, gente, eu vou... Terminando o vídeo de gravar o vídeo aqui, eu vou começar a telefonemos, porque não é informação ainda. Eu vou buscar essa informação. Mas eu não duvido nada do técnico do Vitor Pereira nem vestir mais a camisa do Flamengo como treinador, tá? Eu acho que talvez o treinador, talvez, entre mais no Ninho do Urubu, a não ser para pegar os seus pertences e se despedir dos jogadores. Mas isso é o que eu acho. Porque com o Jorge Sampaoli livre, ele nunca escondeu de ninguém. Que o sonho dele sempre foi dirigir o Flamengo. O presidente do Flamengo nunca escondeu de ninguém. Que o sonho dele sempre foi ter o Jorge Sampaoli. E agora o Flamengo tem um treinador contestado, que ainda está no início de trabalho, no início de temporada, e está o Jorge Sampaoli livre. Então eu acho que se o Flamengo não... Se o presidente do Flamengo não ter o São Paulo agora, não terá mais. Mas eu estou falando isso aqui, é o que eu acho, não é informação. As informações eu vou trazer no vídeo de amanhã cedo, tá? Que eu vou começar a telefonar, conversar com conselheiros, conversar com dirigentes, conversar com pessoas do Departamento Médico do Flamengo para eu obter todas essas informações, beleza? Então um beijo para você. Fica com Deus. Cara, esse negócio aí do R$400,00 na camisa, não me deu um... Ó, tá doido, cara? Fica com Deus. É uma semana maravilhosa para você, para toda a sua família, tá bom? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lar. Não se esqueça, se inscreve no canal aí, deixa o teu like, dá essa força para a gente, beleza? E não se esqueça do principal, né? Megão Exu, mas Deus... Deus é mais! Tchau. Tchau.